A igreja é com a paz do Senhor, amém? Queridos, estou alegre demais, feliz, realizado, meu irmão, por estar aqui neste lugar. Não porque estou tendo oportunidade, mas a maior oportunidade é estar adorando o Senhor. Ontem eu estive naquela festa e eu senti lá atrás e senti a presença muito grande de Deus. E não tem riqueza maior do que a gente sentir a presença de Deus. Antes, eu queria agradecer a Deus por Deus ter me dado uma família a qual eu já tenho como se fosse de sangue, qual é sinho e nicinho em sua família. Eu agradeço de coração, eu agradeço a Deus pela vida desse homem de Deus. E o que tiver no meu alcance, o Senhor sempre conta comigo. Não só para cantar, irmão, mas a gente faz a obra. E o nome do Senhor é para ser glorificado e exaltado. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui. Também todos os irmãos que estão conhecendo alguns, né? Durante esses dias. E eu quero te dizer que hoje o Senhor tem algo grande contigo. Você crê? Dá um lá menor. Quero começar adorando, vou te viver aqui. Mas eu tenho meia hora. É isso. Meia hora. A gente está em janeiro, está começando. A gente está começando o ano. E eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus determina no céu, acontece na terra. Deus abençoe esse tecladista. Abençoe. Se eu pudesse, eu estava ouvindo ele, olhando ali, tentando aprender muita coisa. Abençoe seu pai, que ele está arrumando. Eu só. Aleluia. Quem não viu, vai ter que ver tua vitória. Quem não viu, vai ter que ver tua vitória. Alguém está te vendendo. Mas o meu Deus vai participar. Acho que você não entendeu. Quem não viu, vai ter que ver tua vitória. Quem não viu, vai ter que ver tua vitória. Alguém está te vendendo. Mas o meu Deus vai participar. Sabe por quê? Vai dar tempo, vai dar sátima de festa. Vai dar tempo, vai dar sátima de rei. O inimigo já perdeu, deu-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vai dar tempo, vai dar sátima de festa. E vai dar tempo, vai dar sátima de festa. E vai dar tempo, vai dar sátima de festa. O inimigo já tem o que não quer Ainda quando vai na frente do mundo O verão viu mais aqui Toque fora Naquele lugar Mas meu Deus não tá Nessa noite aqui da chuva A barreira já caiu no terra E o meu Deus não dá pra falar Toque a cancóxia Ainda quando vai na frente do mundo O que não quer na frente do mundo E vai na frente do mundo O que não quer na frente do mundo E vai na tempo, vai na frente, vai na frente O inimigo já tem o que não quer Vai na tempo, vai na frente E vai na tempo, vai na frente, vai na frente E vai na tempo, vai na frente, vai na frente O inimigo já tem o que não quer Segura a marcha aí Levanta tua mão pra cima agora 5, 3, 2, 7 E dá na autoridade aqui agora Fica ligado que ele vai te bombar E tá ligado que ele vai te tocar Agora Fecha a cancóxia Fecha tua mão agora Pela fé E vai levar essa autoridade pra casa Nem pra açude que ele vai me calma Relaxa Relaxa A corrente que eu vou tebrar Coração de pedra eu vou visitar Eu digo hoje a espada, eu gosto de você e a grana Mas recebe a insola e pega, olha o mojo aqui, deixa eu amar Olha que essa quebra, deixa eu amar, eu tenho autoridade, olha quebra Olha quebra, olha quebra, olha quebra, deixa eu te dizer Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar, olha a corrente sem o quebrada Olha quebra, olha quebra, olha quebra, olha quebra, olha o mojo aqui, deixa eu amar Se agora, hoje a malição, o meu Deus, ele vai cagar Vira a tampa do vaso, meu Deus, quer me encher aqui deste lugar Tu chegaste vazio, Deus hoje aqui, tá a revelar Mas abre a tua boca, que o vaso eu tenho A gente vai cagar, que o vaso eu tenho Música Se tu que abre a boca, dá um banho e adeus hoje neste lugar. Mas enquanto tá fora, corrente, eu quero uma regalação. A honra é pra passar. E pra me regular, a honra é pra passar. E pra passar. E pra subir. Eu tô vendo tu pisando e uma macubaria sendo quebrada. Sim. Está. Rá. Prato. É pra subir. A corrente, a pano corre bem. A corrente, 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 a corrente. Eu tô vendo alguém pisando e deu certo. Ele não vem me dentro, eu reclamo, eu reclamo, eu reclamo, eu reclamo. Eu tô reclamando esse laço de nós e agora eu neste lugar. É pra morrer, eu reclamo. Eu não vou ver quem é corrente. É pra subir. O diabo queria te matar. O diabo queria te matar. Mas ele quer, Tio West, tá nascendo aqui. É a infernidade, toda errada em cair. Hoje entra no manto, vai no mistério, Deus vai revelar O traidor, fada com uma fonteira que não morrerá É o meu filho, pra deixar o fim, é o meu filho, pra deixar o fim É o meu filho, pra deixar o fim, é o meu filho Seguem, seguem eu vou entregar o negócio É o seu, vai, vai, está descendo a graça de Deus, só fora que eu tô ficando todo arrepiado É o seu, vai, está descendo a graça de Deus, só fora que eu tô ficando todo arrepiado É o meu filho, pra deixar o fim, também vai me dar um toque Uma torcida, que o meu Deus está me mostrando O diálogo abriu, a pova disse, vou matar Meu Deus, hoje revela, fizeram uma duta na velha do ar Mas meu Deus, sabe, vai no lance, vai no lance, vai no lance, vai no lance, vai no lance Tu não vai morrer, tu não vai morrer Esse laço eu vou quebrar Tu não vai morrer Tu não vai parar Não quero perder esse laço Desacende agora Já caiu com terra Agora Já caiu com terra Agora Segura aí Segura aí Eu vou entregar pra lá Mas tem que ter covarde aqui Deus te levantou Aqui neste lugar E se tu não fazer o hospital Tu vai visitar Tu é uma galuna Naquele lugar Neste céu Faz aqui neste Pelando Reclasse Se prepara Se prepara Correndo Eita Eu tô certo Desacentando alto Não tô letrado Mas eu quero te dizer uma coisa Ei Vem pra Chuta Quebre a caia Ei Canta pra mim Pega pra mim Faz a minha obra Que eu pego de mim Canta pra mim Desacordar Faz a minha obra Que eu pego de mim Canta pra mim Pega pra mim Faz a minha obra Que eu pego de mim аша Faz a minha obra Que eu pego de mim Fala 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 E a porta é cabeça Sim É praça Segura aí, eu vou pegar a rogoteira Vou terminar Vem o nome do sul de Inglaterra É lá pra baixo, é Eu já tô vendo a espada porta É praça Eu tô vendo a espada porta É praça, eu tô vendo a peça É praça, eu tô vendo a espada É praça, Inglaterra, vai É praça, eu tô vendo a espada É praça, eu tô vendo a espada É praça, eu tô vendo a espada E a espada porta nesse laço Olha o rancho quebrando na frente Como o índio dacarina, é mais É lá praça, eu tô vendo a espada É praça, é É praça É É o espírito maligno, arruzando e crescendo aqui É praça É praça A depressão vai sair dentro do teu lar Tu fica abrindo a porta e a bagunça o diabo tá fazendo Mas meu Deus tá te chamando, hoje pra guerrear Tá tirando o passado e com a nova história ele te dá Deixa Jesus sentar, deixa Jesus te focar Deixa o olhar de essa coisa, graça, deixa Jesus te focar Ele tá matando a porta do coração, ele tá matando o vaso que te velha e o Deus é imocável O vaso que te velha e o Deus é imocável O vaso que te velha e o Deus é imocável O vaso que te velha e o Deus é imocável O vaso que te velha e o Deus é imocável Eu vou entrar na palavra agora Eu vou entrar na palavra agora O vaso que te velha e o Deus é imocável O vaso que te velha e o Deus é imocável O vaso que te velha e o Deus é imocável Se dá seu toque agora Se dá seu toque agora Corre a barriga É mandaraço Eu tô vendo eu chocando crente aqui Eu tô vendo eu chocando crente aqui Se dá seu toque agora Se dá seu toque agora Se dá seu toque agora Segura na mão do perpão agora Segura na mão do perpão Segura bem baixinho agora Cuidado E o ano é cantor Não é nada que é glória dele E pra sul Tem alguém te olhando Me observando aqui neste lugar Mas aí um recado O vaso que te velha e o Deus é imocável Não toca nesse vaso Porque tá na mão E se eu vá E se tu o meu cheiro De Deus Toda vida E Deus Vai se queimar E se tu o meu cheiro Vai orar primeiro E se tu o meu cheiro Vai orar primeiro E se tu o meu cheiro Vai orar primeiro Vai ter uma companhia Primeiro E pra só peça a Deus E se eu faço E pra sul E pra su Tu vai sair da terra Tu vai se ligar no céu agora Fecha os seus olhos Eu sinto Eu sinto a senhora Eu coloco a sua mesa Eu coloco a sua mesa Eu tira-lhe, Mesa E eu coloco a minha eixo E eu coloco a minha eixo E eu coloco a minha eixo Eu coloco a minha eixo E hoje eu estou fingindo a sua saia Fecha os seus olhos E eu coloco a minha Fica assim Ele o meu Irmão, eu entrei numa guerra muito grande aqui. Eu entrei numa guerra muito grande aqui. É malasso, é malasso. Irmão, eu entrei numa guerra muito grande aqui. É malasso, é malasso. Irmão, eu entrei numa guerra muito grande aqui. Irmão, eu entrei numa guerra muito grande aqui. Irmão, eu entrei numa guerra muito grande aqui. 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 Eu entrei numa guerra muito grande aqui.